Eu me casava aos 20 anos de idade, mas o meu sonho era ser mãe. Eu queria ser mãe, eu queria ser mãe, eu queria engravidar. O tempo foi passando e nada de eu engravidar. Eu dizia, mas o que acontece comigo, meu Deus? Por que eu não consigo engravidar? Por que eu não consigo engravidar procurando um médico, muitos exames, tinha que ficar deitada, repousando, repousava bastante e nada de engravidar. Eu queria engravidar, minhas amigas tinham filhos, me convidavam para ver o neném e eu ficava toda contente, toda feliz. E pensava comigo mesmo, eu também vou engravidar. Eu também vou ser mãe um dia, se Deus quiser. Depois de quatro anos e meio de casada, para minha felicidade, a menstruação atrasava. Eu dizia, é agora, é agora que eu vou ser mãe. Eu não estava enganada, não, eu estava grávida. Eu dava notícia para o meu marido, ele me abraçava, me beijava e dizia, graças a Deus. Agora nós seremos o nosso filho ou nossa filha. A gravidez foi caminhando, eu tinha que repousar. Meu marido fazia as coisas em casa, agora ele tinha que trabalhar. Chegava em casa, tinha que fazer o seu jantar. Lavava as roupas, eu tinha que repousar. E ele me ajudava enormemente, um grande marido, uma pessoa sensacional. Nono mês de gravidez. Nascia o nosso filho, nascia o nosso menino. Aquela criança bonita, cabeluda, mas muito cabelo, mas muito cabelo mesmo. Cabelos negros. Aquela criança foi crescendo. Aos dois anos de idade, começava a demonstrar um amor muito grande pelos animais. Em especial para os cavalos. Quando ele via um cavalo, ele ficava ali querendo montar. Ele mostrava com o dedo o cavalo, dizendo que queria montar. Filho, você não pode montar, você vai cair, você é criança. Você é tão pequeno, filho. Quando ele estava nervoso, chorando, estressado. Olha, queria que ele se acalmasse, levasse para um cavalo. É impressionante. Começava a chorar, a fazer manha. Passava um cavalo, ele parava de chorar. Ele ficava olhando para aquele cavalo, apontando com o dedinho, dizendo, eu quero montar, eu quero montar. Assim, Paulo, a gente foi no sítio lá de meu avô. E naquele sítio com muitos cavalos. Meu marido montava no cavalo e eu colocava ali, ele ficava todo feliz, sorrindo, sorrindo. Olhava em mim com aquele ar de felicidade. Fui crescendo, adorando os animais. Fui crescendo, adorando montar. Meu marido gostava muito e gosta até hoje de montaria. Meu marido vai, participa de cavalgadas. Sempre que pode, participa. Vai para Pirapora do Bom Jesus a cavalo. Meu filho, com seis anos de idade, foi a cavalo para Pirapora do Bom Jesus. Eu dizia para o meu marido, olha, cuidado, hein? Ele é tão pequeno, ele pode cair desse cavalo. Cuidado, não, não, esse cavalo é manso. É um cavalo para criança. E ele, todo bonito, de chapéu. Adorava chapéu. Calçadinhas, camisa, xadrez. Bota. É um cowboy. Aquele cowboy lindo do meu coração. Mamãe, beijo. Eu voltarei com o papai. Beijo, mamãe. Vai, filho, vai com Deus. Que Jesus de Pirapora o proteja. E assim aquele garoto participava de cavalgadas. Na escola, chamado de caipira, porque adorava chapéu, adorava calçadinhos. Adorava aquela camisa xadrez. Não é como os meninos da idade dele, que gostam de tênis. Gostam de uma camiseta. Ele, não. Eu tinha que dar de presente a ele um chapéu, uma camisa xadrez, um jeans, uma bota. Ele adorava. E assim, sempre que podíamos, ímos para o sítio do meu avô, lá para andar a cavalo, com sete anos, com sete anos, montava feito um adulto. Em cavalo até meio arredio, cavalo até perigoso de montar. Eu ficava morrendo de medo, mas ele dizia, mamãe, eu sei domar o bicho, mamãe. A senhora não fique preocupada, eu sei lidar com o bicho. E assim, eu muito preocupada, mas eu tinha que deixá-la. Era o gosto dele, era o gosto do caipira, como era chamado por todos carinhosamente, de o caipirinha. Caipirinha para cá, caipirinha para lá. As pessoas diziam, ô caipira, tem um cavalo, você quer montar o caipira? Ele sorria e dizia, eu quero montar, eu quero montar. Eu morria de medo, porque coração de mãe, coração de mãe, quase nunca se engana. Mas dessa vez eu estava enganada. Ele dominava o cavalo com muita sabedoria, como se fosse um adulto. E assim participava das cavalgadas, como pessoa adulta, e chamava atenção. Nas cavalgadas, o pessoal olhava para ele, olha o menino, olha que belezinha montando nesse lasão, olha que tamanho do cavalo, ele é tão pequeno, olha o chapéu dele, que bonito, olha a bota, olha a camisa, o xadrez. Eu ficava orgulhoso, eu ficava feliz de ter aquele filho, um verdadeiro peão. Um verdadeiro peão. Até meu marido dizia, olha, esse garoto ainda vai nos dar alegria. Esse garoto vai ser um peão. Esse garoto ainda vai domar animais, esse garoto vai participar de rodeios. Esse garoto nasceu para a coisa, hein? Você vai ver, você vai ver. Adorava pescar. Sempre que meu marido ia para o sítio, lá para a lagoa, eles iam pescar. Ficavam pescando até a noite, oito, nove, dez da noite. Levava meu filho, que meu filho tinha que pescar, adorava pescar. Eu dizia, olha, cuidado com ele. Não, não, pode ficar despreocupada. Não, não, fica tranquila. Num domingo, à tarde, muito calor, meu marido foi pescar. E o Alexandro Augusto, nosso filhinho o caipira, como era chamado. Mamãe, eu vou pescar. Que peixe você quer que eu traga? Que peixe você quer que eu traga? Fala aí, mamãe. Você quer um peixe grande? Você quer um peixe pequeno? Mamãe, quero comer frito, hein? Eu quero comer frito, mamãe. Ele adorava peixe frito. Tudo bem, meu filho, então traz lambari. Ah, lambari, mamãe. Tem que ser um corimbatá, tem que ser um peixe grande. Lambari, mamãe. Ah, me faça o favor. Todo feliz. Fui pescar com o pai. E eu fiquei esperando ele voltar. Ele falou, eu volto logo, dizia meu marido. Eu volto logo, hoje eu não vou ficar até a noite, não? Não, eu volto logo. Ali para umas seis da tarde estarei aqui, eu venho para o jantar. E você vai fazer o peixe para a gente? Vai fritar? Vou, amor, vou. Traz peixe que eu faço, eu limpo e eu frito para vocês. Seis horas da tarde, nada. Sete da noite, nada. Oito horas da noite, nada. Eu falei para o meu avô, vamos atrás. No que eu saio com o meu avô para ir até a lagoa, meu marido vinha chorando. Chorando e correndo. Com o chapéu do nosso filho na mão. O que foi que aconteceu, hein? Cadê o Alexandro? Cadê? Meu marido não conseguia falar. Meu marido perdeu a voz. Ele não conseguia falar. Por mais que tentasse, a voz não saía. Me abraçava chorando e me apertava. Ele não precisava falar. Eu sabia que coisa ruim tinha acontecido com meu filho. Ele caiu da barranca da lagoa. Tinha chovido dois dias antes. A lagoa estava muito cheia. Na hora que ele caiu, meu marido pulou atrás. Mas o corpo sumiu repentinamente. Meu marido começou a nadar, a nadar, a procurar, a mergulhar. Cadê o filho? Ele chamava Alexandro. Alexandro, cadê você, filho? Alexandro, cadê você, filho? Não adiantava. O Alexandro tinha se afogado. A única coisa que meu marido conseguiu resgatar foi o seu chapéu. O chapéu que ficou enroscado numa galhada. O filho mesmo tinha desaparecido naquela lagoa. Naquela bendita lagoa. Onde ele dizia, mamãe, eu vou trazer pra você lambari, então, pra você fritar. Mamãe, você vai limpar o peixe e fritar, mamãe. Eu quero peixe frito. Infelizmente, ele não conseguia comer o peixe que tanto ele queria. Que tanto ele amava. Aquele menino que era chamado de o caipira. O caipira pra cá, o caipira pra lá. Que nas cavalgadas chamava a atenção de todos. Pela maneira que ele montava. Pela maneira que ele dirigia aquele cavalo. O cavalo parecia que o entendia. O cavalo, por mais bravo que fosse, mais arredio que fosse, não derrubava o caipira. Não porque ele sabia montar. Era um exímio cavaleiro. Mas não conseguiu escapar das águas daquela lagoa. O bombeiro foi chamado. Os bombeiros chegaram. Depois de 40 minutos, encontraram o corpo do meu filho preso a uma galhada. Foi de lá retirado. Foi pro velório. O seu corpinho inerte daquele caixão. Em cima do caixão, o seu chapéu. Que tanto ele gostava. Que tanto ele adorava. Ele não saia pra lugar nenhum sem aquele chapéu. Mamãe, cadê o meu chapéu? Mamãe, cadê o meu chapéu? Mamãe, cadê o meu chapéu? Aquele chapéu agora... Amém. 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 Chamamos de caipira. Ele sorria. Ele acenava com a mão. Oi, caipira. Tudo bem? Ele acenava com a mão. Tudo bem? Filho, você não se incomoda que eu chamo de caipira? Mamãe, como é que eu vou me incomodar se eu sou um caipira mesmo? Eu adoro ser caipira, mamãe, eu adoro ser caipira Eu adoro a vida do campo Que saudade Quando eu vejo um cavalo hoje, alguém cavalgando Naquele momento vem na minha cabeça, na minha memória O meu filho Meu marido nunca mais montou Nunca mais participou de cavalgadas E nesse momento quero render uma homenagem ao meu filho Tão querido Alexandro Augusto Caipirinha Que saudade de você